Olá gente linda, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra vez. Gente, tá um friozinho agora de manhã, mas daqui a pouco eu já sei o que me espera. Aquele calor insuportável que parece que eu vou estar em uma chaleira. Por falar em chaleira, tá pegando fogo aí pro lado de alguém, né? Tem gente esquentando, que a tampa da chaleira tá voando. É aquele negócio que eu sempre digo, tem pessoas que não aguentam, né? Chama as outras pessoas pro play, aí quando desce pro play, faz o que? Sai correndo e chorando. Esse é o caso de quem? Da senhorita Rivotril. Fez ontem, não sei nem quantos vídeos, e de quebra uma live chorando. Segundo ela, estava chorando de raiva, porque foi xingada, né? Mas peraí, meu amor, peraí. Quantos vídeos não fez xingando resenhista? Quantos e quantos vídeos você não fez xingando resenhista, e inclusive os inscritos de resenhista? Daí você vem dizer assim, Ai, porque eu fui ofendida por um homem? Você chamou um homem pra briga, meu amor. Você é o tipo de mulher que quer avançar num homem e quer que ele apanha calado. Aí depois quer chamar Maria da Penha? Que negócio é esse, filha? Que negócio é esse? Teve gente que veio aqui nos meus vídeos, Ah, porque uma mulher brigando com outra mulher, deveria defender. Oi, oi? Peraí, querida, querido. Ó, deixa eu falar um negócio de vocês. Gente, eu defendo qualquer pessoa, desde que ela esteja com a razão. Não é porque a Rivotril é mulher que ela tem o direito de faltar com respeito, xingar as pessoas, cometer crimes de injúria racial, preconceito, racismo, né? Porque a lindinha lá é cheia dessas coisas, é cheia. Então, assim, Ah, ela pode Acharam um absurdo eu chamar ela de Rivotril, mas ela pode fazer pior. Disseram até que eu deveria tomar remédio também, eu tomo. Eu também tomo. Não é bem o Rivotril não, mas eu tomo. Mas nem por isso eu venho aqui caçar treta, né? Cutucar onça com vara curta, cutucar caixa de marimbondo e saio correndo. E chorando, né? E dizendo que, ai, não deveriam. Peraí, peraí. O negócio não é bem assim não, gente. Não é bem assim não. A bonita se acha no direito de querer humilhar as pessoas, Passar por cima das pessoas, né? Isso aí pra mim é uma tremenda de uma narcisista. E não é porque ela não sabe o que tá fazendo e o que tá falando, não. Acontece que ela é manipuladora. Eis a diferença. É uma pessoa manipuladora, Narcisista, Que quer fazer o que dá na telha, Por visualização, Não aguenta o trampo, Depois quer manipular a situação E dizer que não é nada daquilo Que as pessoas não deveriam fazer? Para! Para! Pra começar, pra mim, Mulher que vança em homem, Ela tá pedindo pra levar porrada. Tá pedindo pra levar porrada. Sou contra a agressão. Sou contra a agressão. Muito contra. Mas uma mulher que vança num homem, Sem ele ter mexido com ela, Tá pedindo pra levar porrada. Como que ela quer agredir e não quer ser agredida? Não existe isso, não. Não existe isso, não. Ah, porque vocês deveriam respeitar. O respeito a gente dá a quem se dá o respeito. A quem se dá. E não é da agora que a Lindinha tá se achando a melhor, não. Não é da agora. Porque quando ela tava me xingando, Cometendo preconceitos comigo e racismo, Ninguém veio aqui no meu canal, Dizer que ela estava cometendo erro, Que ela estava falha, né? Ninguém veio aqui dizer que ela é fraca da cabeça. Ninguém veio. Tavam lá aplaudindo. Aí por que que eu não posso gostar do que aconteceu com ela? Não sou hipócrita, não. Gostei, sim. E pra mim foi pouco. Foi pouco. Eu não uso esse tipo de palavras, né? Porque eu não sou de ficar falando palavrão. Mas sim, de vez em quando eu mando tomar no oi da goiaba. Mando, porque eu não sou santa. Ela é santa. Ela não deveria cometer os crimes que comete. Não deveria. Aí vem, vança no homem. E quer sair assim, linda e plena? Quantos vídeos desaforados ela não fez pra ele? Quantos? Vídeos desaforados ela não fez pro Brasil e Portugal? Vale. Mandando ele ser homem e encarar homem. Uai, mas ela não foi mulher pra encarar um homem? Ela não foi mofema pra encarar um homem? Uai. Tá entendendo, não? Não quer ter direitos iguais? Não quer ter direitos iguais? Porque o que eu vejo aí é a gente falar. Ai, porque mulher tem que ter direitos iguais aos homens. Uai. Direitos iguais, meu amor. Foi lá, desaforou. Tentou humilhar. Xingou. Cometeu discriminação racial. Né? E quer sair linda e plena? Tô entendendo, não? Daí vai fazer live chorando? E não é a primeira vez? Não é? Vem cutucar um, vem cutucou outro. Ai, quando a pessoa se levanta, ela sai correndo e chorando pros inscritos. Tô entendendo, não? Não. Então, não adianta eu vir aqui e falar. Ai, porque você pega pesado. Ai, porque você é mulher. Deveria defender. Rapaz, eu defendo mulher. Defendo sim. Quando ela está certa. A partir do momento que ela está errada, defendo não. Não defendo. De jeito nenhum. Já falei aqui. Não concordo com o Brasil e Portugal. Em muitas coisas. Muitas. Agora, o fato de eu não concordar não quer dizer que qualquer pessoa pode chegar lá e fazer o que quiser, falar o que quiser. Não. Não é assim, não. Então, todos nós temos direitos e deveres, né? Todos nós. Não adianta você vir aqui e ficar falando. Tem lei pra isso, tem lei pra aquilo, tem lei pra aquilo outro. Se você não cumpre as leis, meu amor. Você não cumpre. Como que você quer citar lei pra outra pessoa? É tipo assim. Existe lei pra você e pra mim, não? Que hipocrisia é essa? Que hipocrisia é essa? Agora, uma coisa eu digo. Se não aguenta o tranco, não desce pro play. Não chama pro play. E pede pra sair. É muito melhor. Muito melhor. Vários resenhistas foram xingados nessa plataforma pela Alindinha. Doentinha. Depressiva. Coitadinha. Vários. E nenhum resenhista pode falar nada? Tem que engolir a seco com farinha? Ah. Tá. Bom. Ah, isso aí, meu povo. Eu tinha que falar isso. Não aguenta. Chama pro play. Sai correndo. Chorando. E fazendo xixi nas caras. Fui. 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 Fui.